O rio que me banha e que te manha é branco do mesmo trigo Eu sou o rio da tribo e posso até fecundar E como o rio que me banha e que te manha é branco do mesmo trigo Eu sou o rio da tribo e posso até fecundar E uma pessoa que faz 80% do programa acontecer DJ Olêncio, o cara mais treteiro dos grupos do WhatsApp e das políticas também Bom dia DJ Deixa eu tirar aqui porque a gente está cada um de um lado É importante dizer isso, está aqui o nosso álcool em gel Ali a câmera, ali é o retorno, ali a câmera Estamos todo mundo protegendo aqui E aí Mari, tudo beleza? Vamos começar o nosso primeiro programa ao vivo Tudo ótimo, começando Meu amigo Roraiminha é bom, rapaz, quem nunca viu esse Roraiminha Olha só, o bicho está casado Não, não, estou casado não O último porcento é que jogaram em mim aí Todo caboclo ficou ruim, caboclo Quero mais namorar não Caboclo está sozinho no mundo Doido pro caboclo Eu acho que esse Roraiminha é misturado com o venezuelano É uma mistura Como é que se chama mistura? Miscigenação, é isso? É, algo desse tipo aí Olha, eu gosto da voz do DJ Grande Eu estou me sentindo aqui A minha produção que está ali Para quem não sabe, aqui atrás a gente tem uma mega estrutura aqui, literalmente E minha produção que está ali, minha filha também está falando alguma coisa Que eu não estou conseguindo compreender Não sei fazer linguagens de sinais Então é isso Manda mensagem aqui Já estamos ao vivo com mais de 140 mil pessoas ao vivo Ao vivo pelo Facebook e YouTube Mix TV também Meu amigo Roraiminha, de onde surgiu essa ideia De homenagear nosso estado, da nossa cultura local? O palizinho saiu primeiro aí do ideia, né? Para levar para o mundo aí todo o culturo aí do povo de Roraima Todinho, né? Que é o povo legal Que curte aí também o página, né? Então quero levar todo aí o palizizado, a cabocada todinho aí Para todo o Brasil aí O modo do fala do palizinho, né? Para todo mundo ficar ciente como a gente é aqui no comunidade de Boa Vista É isso aí Então a gente está aqui já vendo que a gente vai falar de cultura local A cultura, a nossa festa do interior Não teve quarto de bode, não teve Léo Magalhães Foi cortado tudo porque? Por causa do corona Mano, se eu pego esse corona Eu tomo ele Que eu sei que tem lá nas conveniências dos postos Tem um corona, não tem bem geladinho, né? Tem, daquela que a gente gosta Atenção, Samaúma Atenção, Iramutã Atenção, Vila Recrear Lá tem tudo, né? Falando dele, já que tu falou para o rumo de lá Vamos falar também de Alto Alegre, é isso? Rapaz, Alto Alegre, muita trita Muita trita Olha, tem muita gente entrando ali no programa Já tem 12 São 120 pessoas ao vivo Tem gente ali já, não sei de onde Manda o alô de vocês Vai ter sorteio de muita coisa aqui, hein? Vai ter sorteio É o primeiro sorteio Se você sair comigo Tudo pago por você daí de casa É, você me chama para sair Vai ter que pagar tudo Vamos botar música regional Que hoje é só música regional Estamos imitando aqui o Cultura em Pauta, né? Tu vai ser a Lina Tu quer ser a Lina? Não, eu quero não Meu amigo, Raraiminha Tu curte a festa do interior Aqueles dois para cá, dois para lá Ao mando de Zerbina Araújo, né? Que é o cara que amanhece Nossa festa do interior Tu é doido, palitinho É muito bom, caboclo Tô com saudade muito Do forrozinho no maloca Tu já foi amarrado na festa? Hum? Que doida? O último festejo que eu fui aí Tu chave amarrou o dia todinho Caboclo no pé do tronco do árvore Só sai no outro dia Raraiminha, é verdade que tem um tal do Canaimé Que bota a folha na bunda dos indígenas? Hum! Rabou do palitinho Tu é doida Hum! Olha, Mário gosta também Eu tava andando Eu ando muito A gente foi na festa Nessa comunidade Bora mandar lá pras comunidades Do Sucuba Em Alta Alegre Tem também que a gente já foi lá gravar O festejo do índio Não é não, DJ? Isso mesmo E tem outras comunidades A gente manda aí as comunidades Salva Lascada Piu Entre Rios Tayano Tem também lá pro Mundo Cantar Tem piaba não Jacarezinho Tem lá pro Mundo Onde tá tendo o garipo Lá O garipo ilegal lá Que a Polícia Federal vai entrar A partir de segunda-feira Tô sabendo Alto Alegre Raposo da Serra do Sol Tomandia Raposo da Serra do Sol Napoleão Polentizinho lá Tão pô Tão muito Tô com raiva aí do garimpeiro Aí velho Tô destruindo aí O que é a comunidade tu é? Lá do Cantagalo Lá do Raposo Lá do Surumão Lá do Surumão? Rapaz Eu tô lá do Maloca de Tudinho Sabe? Eu saí de Tudinho Os parentezinhos Pegaram a parentezinha E nasceu tu Rapaz Saiu muito Prima Tem muito Prima No Maloca de Tudinho De Roraima Aí tá por isso E o pessoal continua comentando aí Telefone pro WhatsApp 91325769 Pode mandar Enquanto isso DJ O que é que a gente tá preparando Pra esse programa todinho aqui Sorteio de que O que é que a gente vai ter O que é que a pessoa pode estar ganhando Assistindo a nossa live ao vivo Olha, tem uma camisa aqui do Roraiminha Pra você que tá aí Só que tem que compartilhar, gente Compartilha live Aquele que compartilhar mais Que tiver o maior número de compartilhamento Vai levar essa camisa aqui No oferecimento de Roraiminha Roraiminha Fala dessa camisa Roraiminha Muito bom, cabocinho Pra tu ficar no modo aí, ó Tá saindo muito Tá saindo mais Que cachilho geladinho Rapaz Já mandei encomendar mais 10 mil Daqui pra amanhã Não sobra mais nenhum, cabocco Então Compra logo o teu aí Que tá saindo mais Que farinha Eu até Não tô mais nem me vendendo farinha, né Tô só vendendo O meu camisa aí Tá no modo Compra logo A pessoa que quer Pode ligar no número No 81 981 25 19 20 Do Roraiminha Macochê aí Vai sair muito, cabocinho Então é isso aí A página te flagrei aí Do Roraiminha, né Então aí Eu vou tá sorteando Essas camisas aqui Todas aí Pro comunidade Que tá acompanhando live Falando em página Vamos lá e falar Da página Que tá dando o que falar E que é a página Que página? Vartilhos Covid e bebês Ah, essa página aí Não tem nada pra comentar sobre ela Tinha uma outra aí Que apareceu Não, apareceu ontem Lá no MMA Ah, no grupo político Eu vou falar mesmo Porque a gente fala de tudo O político fala de tudo Um vídeo tão antigo, cara Mas tão antigo esse vídeo Que a gente gravava lá Até a gente Gente, olha Vocês aí Que administram a página Do Instagram Vacilos Covid e bebê Tão vacilando, hein Soltaram o vídeo ontem Em todos os grupos de notícias De um piseiro que aconteceu Até esqueci qual era o piseiro Lá dos velhos O piseiro que a gente tava lá Onde aparece eu e o Mário Brois Só que esse vídeo É 2019, gente Tão compartilhando coisa antiga aí No Vacilos Covid A gente jogou até o link do programa Que a gente gravou lá Que é isso Que vacilense A gente não vacina Eu não uso máscara Por quê? Porque eu sou uma pessoa imortal Mas você de casa Use máscara Fica em casa Você não faz nada Mas tem gente preguiçosa Que não faz nada Aí só gosta Quando é proibido Aí passa o ano Todinho em casa O dia que o pessoal fala Fica em casa Aí ele sai O bicho é teimoso O que é que ele é bom De que? De umas ripadas Rapaz, levar todinho Rapaz Lá pro garapé Dá uns afogão Nos caboclinhos Todinho Levar pra tuxar Tuxar Passar uma jiquitaia Passar uma jiquitaia No olho Rapaz No bumbum Rapaz Caboclinho Fica todinho Caboclo Não aguenta Nem Dós minutos Jiquitaia E olha só A gente continua Com o nosso programa Vamos falar Dos nossos patrocinadores 2M Soft Sistema Telefone 323-627-4746 E 91-119-08 Falar com o meu amigo Max O Moraes Que também vai estrear Um programa É isso? É o Hora da Live Hora da Live Isso Hora da Live Com o Max Moraes Ele que é o proprietário Da 2M Soft Sistema Quer conhecer a 2M Soft Sistema Telefone é 3-627-47-46 E o 9911-19-08-2M Software e Sistema Próximo patrocinador Para quem faz o nosso negócio crescer Fala desse daí É dele Bel Prato cheio No coração Do Cidade Satete Funcionando apenas Com o Drive-Thru Que é o delivery É o pega Pagou né Lógico Tem que pagar Pegou lá E leva para casa Para tu comer No teu rede Parente E falando isso Telefone é 917-75245 Vai lá Que ó Melhor carro de sol Da cidade É lá no Bel Prato cheio No coração Do Cidade Satélite É contigo agora Contigo também É comigo Então vamos falar Mano Eu tenho um carro Que ele só é Consertado na oficina TCR Diesel Multimarcas Isso mesmo Nacionais e importados Leves e pesados De México Caminhonete Bicicleta Até caminhão Baú E lá eles tem os serviços elétricos em geral Revisão em geral Também Injeção eletrônica Troca de óleo e filtro Troca de partilha De freio E limpeza de bicos e injetor O telefone é 322-443-22 DJ Lens Peraí Vamos seguir o roteiro Tem uma pizza também Bora produção Cadê a pizza? Vamos lá aí Está aí na tela Pode falar contigo Olha a pizzaria Que o DJ já comeu Uma pizza de lá Qual era o sabor da pizza? Frango com catupiry E calabrisa Pronto Ele faz uma mistura Por isso que esse senhor me mostra aqui É a M&A Pizzaria e comida caseira O telefone é 9168-2403 Tem Facebook É só procurar Pizza M&A O combo Que é a promoção que está tendo É uma pizza grande Mas tuba ainda de um litro Por apenas 24 reais Aparentezinho Tem muito parente Que é alegre na comunidade? Hum Demais Só cabocinho alegre aí Só parentezinho Arrochado Rapaz E se você pedir no dinheiro É 24 reais No cartão Tem aquele acréscimo de dois contos Que não vai nem doer no teu bolso Continuando DJ Tem a Gi Cadê a DJ Bota a música pra nós aí Tem a Gi aqui também Olha só Tá abrindo aqui O nosso roteiro Com todo mundo usando A internet de Roraima É uma coisa pesada Sem contar que as 22 pessoas Que estão aqui Estão todo mundo usando Wi-Fi aqui da Mix TV Olha lá Olha lá quem apareceu Olha quem apareceu Jim Particular Votorista Particular Jim Martinago Telefone 9811 7853 Cara Quero mandar um abraço pra ela Falar minha amiga Tamo junto Passou pela dificuldade financeira Devido ao Calédio Tá querendo comer 9 mil reais Eu falo mesmo E aí Mas hoje a gente vai se acertar Tudinho Vamos voltar Andar nos municípios Não é isso? Vamos mesmo Opa Eu vacilei aqui É isso mesmo Vacilos Covid Vacilos Covid Isso mesmo Olha só O pessoal aqui na live Lembrando deles também Nossos patrocinadores Que estão também Por trás Sempre do DJ Que faz nosso negócio crescer E mandar um abraço pra ele Deputado Federal Nicoletti Antônio Nicoletti Abraço pra você meu amigo Também pro pessoal Da Prefeitura Municipal de Boa Vista O pessoal confunde muito Prefeitura com Prefeita Né A Prefeita Tereza Eu patrocino o programa do Mario Bros Não Prefeitura Municipal Sim Porque a gente gosta de mostrar um trabalho Que é bem executado Nosso capital Né Então um abraço pra vocês aí Da É SECOM que chama lá SECOM É da SECOM SECOM Secretaria de Comunicação lá Meu amigo Como é o nome dele Welber Welber Negreiros Isso mesmo Mandar um alô também pro Marcos Moraes Tem um pessoal também Estou assistindo de alguma pessoa Será? Ah Pousada Doce Tentação também Que não apareceu na tela Mas mandar um abraço pra vocês também Distribuidora Evelyn Estou esperando vocês votar com a gente Tem mais alguém também Que é do Papalegos Parafuso Um abraço pra vocês também Esperando vocês retornar com a gente Porque a gente precisa Ganhar dinheiro E a gente está aqui Olha só Atenção vacilo Eu estou com o meu álcool em gel Está aqui Normal O Roraminha está com o álcool em gel dele A versão dele Olha a versão do Roraminha Isso é de verdade Roraminha Rapaz Para limpar por dentro e por fora Então eu trouxe o meu álcool em gel Aqui Boca Caboquinho Entendeu? Limpar por dentro e por fora Mata O verme Corona Rejuvenesce Três Quatro anos Mais novo Caboquinho Não pode beber Pegar o bicicleta E sair na rua Doidinho Aí O Tuxava pega Manda amarrado Doidinho E qual é a tua língua materna? O Apixi O Apixi O Apixana O povo Apixana Taurepang Qual a comunidade que tem? O Zidu O Maritruari Que eu acho que é o nome deles também Que é a etnia Abraço pra vocês Rapaz Tem comunidade que tem umas índiazinhas Que é boa demais Não tem? Demais Olha Tem uma galera já entrando aqui Mandar um alô muito especial Sabe pra quem que entrou na nossa live agora? Fala O radialista Jeremias Nascimento Ele é radialista É DJ também, né? Não sei É Eu me lembro dele lá do CTG Onde ele fazia o nosso Já pode entrar aqui na nossa live Jeremias Nascimento Quem tá aqui também é o Pedro Neto Daila Moreira Alicia Maria Antônia Queiroz Ruth Paiva Carol Carolay Queiroz Ritiane Gente, é um nome meio doido aqui Ritiane Enfim, pois é Continue participando na nossa live Continua Não O ruim de pobre é isso Tem um filho O nome do meu filho é Iago Beijo Iago pra ti, meu filho Aí o pobre O primeiro nome que ele bota é Enzo Né? Enzo Aí Enzo, Gabriel, Gustavo, Farias, Neto Aí lá no final ou bota Júnior ou Neto Não é isso? Isso Como é o nome da tua filha? Isabela Luíza De que? Pereira de Lima Pereira Lento Eu tenho Eu tenho Manda abraço teu filho Manda abraço teu filho Eu tenho O Bodo Wilson Bodo Wilson É não, parecido O nome do Da minha conhecidinha É Radassa Laísa O parezinho é bonitinho Muito, né? Ô, caboclo Que eu gosto muito dela Pensa Não me Não conhece E a esposa? Manda abraço a esposa Não Ô, está com outro Não sei não, rapaz Eu corro na última a sua vez Te trocou? Trocou? Eu não sei Eu deixei ela lá Não, mas eu também peguei chifre Não, não Tu deixa ali Teu amigo já está lá Batendo na porta Rapaz Eu levei ela no bicicleta Para comprar o ranchinho Lá do outro lado Ela pegou o auxílio E te deixou Rapaz Até ontem Eu estava esperando Ela, né? Chegou no ranchinho E agora não botou Última vez que eu vi Estava tirando o selfie No caso Não sei de quem Aí eu fiquei com raiva Olha, menina Deu vantagem Até de levantar agora E dessa Como é o nome dessa banda? É Caxirina Cui A Forró da Maloca Eu não lembro o nome da banda Mas é Essa aí que está rolando aí É como você Eu lembro muito Quando estourou essa música Muitas comunidades Mandava na Rádio Roraima Alô, pessoal da Rádio Roraima Aí, meu amigo Do coração Wilson Clemente O Wilson deve estar na audiência agora, né? É o Wilson É aquele Quem é o Wilson Clemente? Quem? Wilson Clemente? O quê? Wilson Clemente Se você quer ganhar dinheiro Com ele É só mandar mensagem para ele Ganha o que é de 5 mil, hein? É, 5 mil Se a pessoa não souber Ganhar dinheiro na internet Olha, tem muita mensagem Ele parece que no Roraimi, ó Vai ler no Roraimi Eu vou ler aqui Eu vou ler aqui Deixa eu ver aqui Eu vou mandar um alô aqui Ah, o Giovanna O Prima Giovanna Greta Ele está falando Para a gente falar Dos plocs Os plocs Fala aí rapidinho Pera aí Fala dos plocs O que é o É a página do Instagram Olha, criaram uma página aí É Plocs de BV Que é as polêmicas daqui De Roraima É, eu acho que deve ser O mesmo pessoal do Vacilos Covid de BV De BV Porque estão botando Um negócio lá Que não tem nada a ver Bota o nome de alguém Para o povo ameaçado Tu acha que quem é O dono da página? Eu acho que é O Jonathan Aylan Um desses dois Porque eles ficaram De vir para a live E não vieram Eu acho que é o Bernardo Silva Que é o dono da página Vacilos Covid de BV Exatamente Porque se ele viesse aqui Ele ia tirar foto E filmar a produção Todo dia que está aqui Do outro lado Tenho certeza Tenho certeza E o Jonathan Coelho O Jonathan Coelho também Ele gosta de bagunçar Com a gente na rede social Chamando de corno E tudo mais Mas tu não sabe Que ele é capado Ele era magrinho Ele é circuncisado Igual o menino O Peter? Igual o Peter Cortaram Alô Peter Você devia estar aqui Por isso agora Ele é um boi Da cara preta Gordo Ele é capado O Jonathan Coelho Gente Tem mensagem ali No Rora e Mia Bora Rora e Mia Bora Rora e Mia Alô ae também Eu vi o Aylan Bernardo Comentou aí na tua live Nesse corno aqui Cadê ele? Aqui Esse bem aqui O que é que ele passou? Opa Aqui ó O Aylan O Aylan Bernardo Aquele aqui ó Quem é esse paletizinho aí? É eu Ele que é o dono Da páginas vacilas Que eu vi de BV Ah rapaz Tu é doido Acabou que eu tenho Muito paletizinho Atrás de tu aí ó Corre Se pega ele na rua aí Meu amigo O flecha voa Acabou que em cima de tu ó Corre Acabou que esconde No pé de boletizeiro Que tão atrás Demais Tu já dançou o Parixara? Demais Tem aquela matéria do Parixara, DJ? Oi Aquela matéria do Parixara Que a gente fez lá no Sucuba? Sucuba Quem quiser acompanhar as matérias Que não viu Vem aonde? Mix TV Boa Vista Tá aqui ó Tá aqui embaixo Aqui o Instagram da emissora Olha só aqui ó Mix TV Boa Vista No Instagram Que é o mesmo do YouTube Não, é aqui o teu Tá aqui Esse aqui é o meu DJ Lens Esse aqui é o meu Esse aqui é o da Mix TV YouTube Instagram E a página onde a gente tá ao vivo E aí quem quiser acompanhar as matérias É só acessar no YouTube É só acessar É só baixar Lá tem tudo Olha tem muita gente participando Ler a mensagem aí Rora em minha atenção gente Ler a mensagem aí Rora em minha? Pra ver Pra ver Pra decifrar o que é Agora que eu tô ficando high-tech né Então Eu vou mandar um abraço aí Pro Fred Do Boteco aí Do Itimalia Já aí Aí Viu? Alô aí Fred Do Boteco Itimalia aí Dá chama Fred Aí um forró também Pro Forró cangaço Valeu um forrózinho aí Era pra estar aqui Tocando forró né Aí A gente não pode aglomerar Muitas pessoas né Não Não pode Vai lendo a mensagem Vai lendo a mensagem Tem mensagem no Face No Face E tem mensagem aqui Mas vai lendo a mensagem E é só isso aí Eu vou lendo aqui Que eu tô ruim ainda De lendo Tô ficando high-tech Eu tô muito ruim Ainda de mexer no No peixe aqui né Não é muito aqui É complicado Tô vendo aqui Olha lá no Facebook Quem tá falando É a Mari Silva Manda um abraço Olha a Marjari Mário Pessoal da Marjari Abraço gente Eu quero voltar aí Naquela vicinal Bom Jesus Bom Jesus Tem uma treta De uma caçamba Que os vereadores Ganham dinheiro Essa treta ainda não morreu Quero que a gente volta lá Lá em Bom Jesus É olha só Pera aí Deixa eu ler aqui A mensagem do povo Olha só A Sérgio Estevão Guia turístico de Tepequém Um forte abraço Mário Broz E equipe assina Sérgio Estevão Tepequém Bom dia Alegria Ótimo final de semana Tem gente aqui também Olha a Safira Santos Manda um abraço Pra minha filha Sâmia Um abraço Pra sua filha Sâmia Tem também aqui O Leonardo Tomé O Pedro Paulo Ana Passos A Jaqueline Jaqueline Amazonas É a repórter Olha a repórter Da TV Imperial Jaqueline Amazonal Jaqueline Amazonas Da TV Imperial Olha Roraima Queria mandar um abraço Pra ela O amor da minha vida Eu te amo muito Chamado ela Ela e Ferreira Me dá uma entrevista Mulher Olha agora em Boa Vista 11 horas e 21 minutos Atenção Roraima Preparar música aí Puxa a música aí Bota a música aí Olha tem também Manda ele subir no 13º andar Tá bom Ah vou chamar o pessoal da equipe Lá volta Demora não Estou te vendo Quem está olhando para mim Na produção ali Então gente Mandar um abraço também Pedro Soares Henrique Lá no município do Barista Micaele também Seu esposo Marcelo Mandar um alô pro pessoal Lá do Do posto de gasolina Do Parada Obrigatória Pessoal do Recrear Abraço pra vocês também Um gordinho lá Do comercial do Gordil Pessoal da distribuidora Tucumã também Lá na estrada de Alta Alegre Mandar um alô pro Lauro Odete Derlan Darley Lá em Qual é a comunidade lá Que está fazendo o negócio lá Pro Normandia Que é a comunidade do Hebron Um abraço pra comunidade do Hebron Com a comunidade do Água Fria Enfim Todos os meses Que estão aí Curtindo o programa do Mário Bróis Tem mais alô pra tu mandar aí? Tem parentinho Vou mandar um alô aí Pro Neuboxoa O meu parentezinho aí Quero mandar um alô aí Também Pro Pro bloco Do Mujica Um alô aí Pro bloco do Mujica Todinho Parentizado aí Um forte abraço Quero mandar um alô aí Pro filha dele também Pro Carolina Que sempre quando eu participo Aí Sempre interage comigo aí Posso abraçar Pra todo mundo Já Um abraço também Pro capitão Silvério Pessoal do grupo MMA Político E também Roraima Sem corrupção Sem mensagem Bora ler a mensagem Olha gente Joelão Bernardo Vocês vão fazer o povo Acreditar nisso Vão querer me matar É realmente o Bernardo Realmente o Bernardo É o dono da página Vacilo Subi Eu vi comércio Eu não sou baú Pra guardar segredo Viado Aí Aí Vamos fazer o povo Vamos fazer o povo me matar Seus desgraçados Bernardo Quem não sabe quem é o Bernardo Ele é o repórter Da banda de Roraima Ele é o repórter de lá Um abraço também Pro Bruno Pérez Romano dos Anjos Aí Giovana Greta Vou tocar Cacacá Tá instantâneo Olha aí Vamos lá Manda um alô Pros parentezinhos Da comunidade Tabalascada Lá Comunidade Dos Caboquinhos Forte abraço Aí Tabalascada Tô aí Depois Tomar muito Pajorú Prepara o meu cororó Tô chegando Palizinho Mandar um abraço Também Pra Jane Meire Cabocco Olha o nome dela Aqui Palizinho Vamos falar O língua Do O Cristiano Vamos Vamos falar Do tempo Porque Meu mãe Meu mãe Pegava outra ira seca E mordia no dente Eu tô falando Meio O Makushiu O Cristiano Gente também Com o pessoal Ministrado Espanhol Isso Acabei de chegar O pessoal da lasanha Já tá ali na entrada Da emissora Pera aí Pera aí Vamos combinar o seguinte Olha Quem mais compartilhar A nossa live Aqui a câmera Esqueço Porque ali é o retorno Aqui a câmera Quem mais compartilhar Vai ganhar a lasanha O pessoal da top lasanha Já tá aqui O Mário Brois O Mário Brois Vai conversar com eles E a gente vai mostrar Então Bora pedir Produção Pode liberar o pessoal Da top lasanha Pode vir pra cá Eu vou sair agora Eu vou me afastar Eu vou me afastar O Mário Brois Vai receber eles Então é contigo Mário Olha só gente Sente aqui Sente aqui Tira o negócio da costa E o pé com fome Tira o cheiro daqui O nariz deixa Como é que não sente Tu come lasanha O que é o palindinho O que é o palindinho Cadê Tu gosta do caldo Do peixe Do amborida Tu é doido Do palindinho Cadê meu amigo Traga Olha só o pessoal da top lasanha Meu amigo Bom dia Como é seu nome Bom dia Anderson Anderson Tu trabalha na top lasanha Esse pessoal que faz a entrega Uma rápida cidade É verdade isso Sim é verdade É A gente tem A gente criou uma Essa ideia De vender lasanha Porque eu já tentei Várias vezes Ser empresário Ter negócios próprio E eu já vendi picolé Dindim Já fiz de tudo E graças a Deus Hoje a gente É Tá fazendo lasanha E deu certo Graças a Deus Aqui no Instagram A gente sabe Que é um pouco difícil A gente começar O nosso próprio negócio Eu mesmo sofri Vários ataques Vários Como é que chama a produção aí Vários processos 15 mil 30 mil Detalhe Não tenho dinheiro Mas eu tenho muita alegria De trabalhar Isso é o que importa Claro O que importa é trabalhar Porque assim Eu sempre aconselho Nunca desiste dos seus sonhos Se você tem Uma ideia Não deu certo Aquela ideia Tenta outra Vai tentando Porque um dia vai acertar E graças a Deus Hoje Depois de muitas coisas Que a gente fez A gente hoje Depois de muita tentativa A gente hoje acertou E graças a Deus Tá saindo bastante O povo tá gostando Então É isso aí Já fala o telefone A pessoa que quer pedir em casa O telefone É Tem dois telefones Um pra WhatsApp E outro pra contato O do WhatsApp é 914-9008 E o pra ligação É 9156 9156 É isso aí 9156 9156 90 Ai meu Deus Esqueci Fala só o primeiro WhatsApp O WhatsApp é 914-9008 914-9008 914-9008 Liga pra lá Tem sabor de frango Com molho vermelho Sabor de frango também Com molho branco E sabor carne Com molho vermelho E logo logo Vamos ter bacon E demais sabores Produção Deu vontade de abrir Aqui pra mim ver Tem um prato aí Paga o bacia E tal Comer o tabaque Não tem um pires De tamanho de barro Né Que a gente faz de espaço Tem Dade Estampar o buraco Olha aqui ó Esse aqui o pai Mário Que é outra coisa Que a gente faz Use isso aqui É Agora eu quero ver Se tu não vai comer Esse negócio aí Bote aí em cima Apaste aí o teu tablet Esse J5 4 Core Tá de tapar o buraco No 10 Meu amigo Anderson Vou pedir pra tu abrir Você vai ganhar isso aqui Calma Eu vou comer essa Vai chegar outra na tua casa Olha aí Abre aí pra mostrar Pra o pessoal de casa Essa lasanha Sim Abre aqui agora Não fica com água na boca não Olha aí Como é que é Qual é esse sabor aqui Aqui é sabor carne Né Então vem O macarrão Aí vem o queijo O presunto Aí vem a carne Depois eu coloco O macarrão de novo Aí vem o queijo Tá bem recheado Queijo e presunto Altas camadas É delicioso Isso Aí depois vem o milho Aí vem o orégano ali Um molho bem gostoso Vermelho Então tá aí E é bem recheado Olha aí mano Olha Tira essa tua unha Zona garra de vampiro Daí de cima Isso É né Tá vendo É delícia mano É delícia Eu já tô aqui Querendo já parar live Pra mim almoçar Então isso é ideal Pro almoço Vocês funcionam De que dia A que dia A gente funciona Daí É De segunda A sábado Por enquanto Domingo Que a gente começou agora Queremos divulgar Mas o dia certo Vai ser de segunda A sábado Das Das dez da manhã Até as duas E das seis Até as meia noite Funcionando direto Você faz entrega Em qualquer lugar Do estado No estado não O estado é muito grande Mas qualquer lugar De boa vista De boa vista Funciona assim A lasanha A lasanha custa Quinze reais Mais cinco reais Da entrega Em todo lugar De boa vista Pronto Tá aí Olha só Com vinte e conto Vinte e conto Que é aquele macaco Que tem lá O macaco prego Guarimba É o macaco prego Arrozinho Isso aqui Dá para duas Três pessoas Comer Tranquilo Se não for uma pessoa Que nem o DJ Talento Que come isso aqui Sozinho Porque esse menino Come Aí ó Você pode estar Acompanhando isso aí Na sua casa Ou então Um presenteário Que quer mandar para a gata Para a amante Para a avó Para a tia Já tem uma lasanha Para só te entregar Aceita cartão? Sim Aceitamos qualquer tipo De cartão Tá? Eu já vou passar aqui O meu auxílio Aceita auxílio emergencial? O pessoal está pagando Pelo aplicativo? Sim Também É dinheiro Olha só Você que está em casa Agora quer comer uma lasanha Top lasanha O telefone do whatsapp é 9114-9008 E olha só Vocês daí de casa Vão ganhar essa lasanha Essa aqui não Essa aqui eu vou comer Com minha produção Mas Tem outra lasanha aí Que vocês vão ganhar Tá bom? Então começa a comentar Manda o whatsapp 911325769 Começa a compartilhar A live Que compartilhar Tem mais chance De ganhar E eu vou chamar para cá Mais uma vez Meu amigo Dejotolense A gente já está Com quantas? 24 horas No ar já Não é isso? Ok Já 24 horas no ar Dois dias de forró Tu aguenta? Rapaz Só é Porque eu quero Trinta e dois Por vinte e quatro Eita Qual o forrózinho Que tu foi Que hoje tu sente saudade? Rapaz Do pipoquinha Do forró Tocar o banda Do cachirino Do cachirino Coia E Sinto saudade Do caboclo Dançando comigo Todinho Noite Mandar um abraço Meu amigo Alex Melo Que vai estar estreando O programa Segundo informações Que eu subi Lá da TV Que eu subi Que eu subi Eu fiquei sabendo Que ele Olha O pessoal da Top Lasanha Está deixando aqui Para a gente Uma lasanha Para sortear Mas é o seguinte Só vai levar Essa lasanha Só vai levar Quem compartilhar Live É Top Lasanha Marca Top Lasanha A gente vai mandar O Whatsapp Tudo de um direitinho Só vai ganhar Quem compartilhar Essa lasanha Deliciosa A melhor lasanha De Boa Vista Feita com carinho Você pode pedir a sua A gente vai colocar Nos comentários aqui O telefone Tudo de um direitinho Tá bom? Mas quem compartilhar O maior número De compartilhamentos Até o final do programa Que aliás Já estourou o tempo Mas a produção Diz que a gente Pode ir até Meio dia se quiser Já são 11 horas 11 horas 11h32 Já estourou o tempo Mas a produção Diz que pode ir até Meio dia Então Quem compartilhar Agora Tem que compartilhar Vai Cadê? Pera aí Pera aí Pera aí Vou botar aqui A lasanha Pera aí Vamos aqui A camisa Como faz pra ganhar a camisa? A mesma coisa A mesma coisa Mas a gente já sabe Quem são as pessoas Que vai ganhar Porque já tem gente Compartilhando Olha lá O Francisco de Paulo Lê lá Mário Estou ligado na live Daqui de Alta Alegre Chil O que? Chileno de Paula Chileno de Paula? Não sei Tá ligado de Alta Alegre Abraço pra Alta Alegre Abraço pro prefeito Pedro Henrique Abraço pro Renan Filho Abraço pro promotor Como é o nome dele Paulo O Paulo Olha Eu não sei O delegado Pro papai do mundo Que me deteu lá Que fez eu pagar Nove mil reais Que eu sei dessas Olha Eu não sei o que a Giovana Greta Quis dizer Que a PF vai entrar Eu estou sabendo A Polícia Federal Vai vir aqui? Ela vai entrar Não Aqui não A PF vai entrar lá No garimpo Porque ontem saiu no jornal Que eles vão tomar Saiu um decreto lá Que os garimpeiros Vão ter que sair E vai ficar Eu acho que só os indígenas lá Porque moram lá Mas eu fiquei sabendo disso aí Que é uma lei agora Foi uma lei Que foi sancionada Olha Mário Bras Também A emissora fica aqui No bairro Kawamé Você vai ter que vir aqui No Kawamé Mas se não tiver como A gente dá um jeito De entregar Tá bom? É aqui no bairro Kawamé Bem próximo do Pátio Roraima Os estúdios da Mix TV Boa Vista Pode falar Mário Olha gente Quem tem bunda tem medo Olha só a foto dele Acabou de mandar uma mensagem Aqui ó Tá lá no Rio Branco Dá pra ver É produção Dá pra ver Peraí Dá pra ver Como é o nome dele O Aylan Bernardo Direto do Rio Branco Parece aí Parece Caracaraí Aí ó Caracaraí Será que ele tá lá? Não sei Olha só gente Deixa eu falar pra vocês Daí de casa Tá? Quem tá acompanhando a live Deixa eu só liberar Meu amigo aqui Da Top Lasanha Aparece mais aqui Meu amigo Fala um pouquinho Da Top Lasanha Pra quem quiser pedir Lasanha Lasanha feita com muito carinho Eu vi que é saborosa Só o cheiro aqui Já tá me dando Fala dela aí Então Primeiramente Quero agradecer a Deus E a vocês Vamos dar esse apoio Porque gente Eu tenho aí Uma semana Com esse trabalho E graças a Deus Deus tem respondido A nós É uma grande Com a grande quantidade De entrega Que a gente já fez E muita gente pedindo Mas o que me deixa mais feliz Não é que é muita gente Diferente pedindo É que aquela pessoa Que comeu a primeira vez Ela continua pedindo Então quer dizer Ela gostou Então graças a Deus E eu digo pra vocês Ligue A lasanha é barata É 850ml Tá E é 15 reais E mais 5 da entrega Então você pode ligar Para 914-9008 No WhatsApp Tá E nós vamos lhe atender E vamos entregar Até a sua porta Tá bom Então A Top Lasanha Agradece A vocês Ao programa Mix TV Do Mário Brois E é isso aí Muito obrigado pelo apoio E vamos continuar Meu amigo Muito obrigado Vamos nessa Bom trabalho Boa entrega Depois a gente conversa Vocês estão liberados Eu sei que está na correria Tem muita entrega para fazer Muita gente pedindo Muita gente mandando no WhatsApp Então vocês estão liberados Daqui a pouco a gente conversa Tá bom Beleza Olha Lembrando aqui Que a ganhadora da lasanha É a Safira Safira Manda mensagem no privado Da Web TV Mix TV Boa Vista Mix TV Boa Vista Manda aí um alô No privado E tem mais mensagem No Facebook Mário Olha ali Lê lá Não sei se está conseguindo ver Ali Ali Lê lá Tu vai ler Ele botou KKKK Alex Melo Como é que é? Ache 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 Vou mandar Política Federal Não Política Federal Recolher esse povo aí Tudo suspeito Ladrão de Caxiris Falou pra te ferir Ache 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 Então peraí Vamos já descobrir Quem vai ganhar a camisa A gente já sabe Quem ganhou a lasanha Agora é do Agora é do Aroldinho Eu gosto Que os carros políticos O Aroldinho Ele tem uma cara Meio implacificada Parece que ele é Meio Né Meio Como é que é aquele boneco Amarito da Poli lá Da Quem? Da Poli Pocket A Barbie lá Boneca Ah sei Sei Como é o nome dele? Não sei Como é o nome dele? Daquele cara É o He-Man? Não Como é que é o nome dele? Não sei Fala cacete Não O nome da boneca Como é que é? Não sei Parece que a internet ali Do Facebook caiu Mas a gente está ao vivo Continuou normal Só travou o negócio ali Olha o Jonathan O Jonathan entrou Jonathan Corno Ele é o corno capado Estamos ao vivo Deixa eu falar Ah tá Deixa eu falar aqui Que o cara mandou uma mensagem Preocupado pra mim Que é o Bernardo Ele falou assim Mário pelo amor de Deus Desmente aí Que eu não sou o dono Da página Vacilus Covid É verdade Ele não é o dono Da página A gente não sabe quem é Mas a gente sabe Que o Aroldinho Patrocina muito essa página Toda nós Demais Está aparecendo muito story lá Cadê a música A Roraiminha Bota o piseiro aí Cadê? Olha só Aí ele botou assim Mano Pelo amor de Deus Desmente isso aí Porque o povo está me ameaçando Real mesmo Gente Não é o Bernardo Gente Estou brincando Não é o Bernardo A gente só quis brincar com ele Porque ele prometeu Que vinha aqui com a gente E não veio Na verdade A gente se viga desse jeito Porque nós é dessas Olha Tem mais mensagem ali Agora do Alex Mello O grupo de Watts Do MMA É o mais top de Roraima Já teve deputado Roubando o grupo E logo foi feito Oficial novamente Ah o grupo Jefferson Alves Eu falo Eu não ia falar Mas você falou O Jefferson Alves Eu não ia nem falar Ele era administrador Removeu o Alex Removeu e virou dono do grupo Ele virou o interventor O Alex fez outro Não é isso É verdade Eu vi todos os partidores Beijo Jefferson Alves Ah A corrente voltou lá Para o Jundiá Fez a cena toda Para nada Para nada Eu falo mesmo Quem está vendo essa história Cadê as outras mensagens Olha ali É Nicolete Futuro prefeito É a Melani Alô Nicolete Olha aí Já é o prefeito Bota a nossa comunicação O Aylan aqui Aê Aê Bernardo Bernardo Gente Vocês querem acompanhar o Bernardo Tem um canal dele no Youtube É o O Aylan O Aylan O Bernardo Alguma coisa assim É legal lá Você vai ver o Bernardo Vai ver o Bernardo Quando ele era Tem mais gente A Majaria A Majaria em peso Aqui na live Olha lá É o Júlio Lima Júlio Lima Um abraço para você Um abraço para aquela gata Que é vereadora Que não é mais vereadora Que é a Varty Santos Abraço Varty Estou solteiro O Guido Guido Rodrigues Acho que é o marido A Thaís Santana A Thaís da TV Imperial É a produtora Ela que me levou lá Para a primeira entrevista Que eu fiz A Tata É Ela me levou lá Não, peraí Para tudo Para Para tudo Não, peraí Confundimos tudo Não é ela Não é ela Mas manda um abraço Um abraço para a Thaís Lá da TV Imperial Produtora de lá O Tata Rapaz O meu brother A Thaís Santana Alô A Thaís Santana Pega sua camisa Lá no Maloca Tem o Guido aqui Manda um abraço Para a gente Acabou Vai para você Mandar um abraço Qual o nome do paletinho Jane Meire Alô Meu primo Jane Meire Tem uma mensagem aqui Bom dia Educado É o Sailo Fluminense Poxa Fluminense O que é o seu time? Flamengo Flamengo O seu O que? Está pegando a pisa Tudo para o Fluminense Até paletinho Eu estou Sou Raimundo Quero mandar um beijo Também para ela Cleinha Lá do Como é o nome dela? Lá do Que a gente foi buscar Ela para a festa do milho Que o Peter quase matava a gente Na estrada Ah A Cleia? É Como é aquele bairro Lá no Ih caramba É a divisa do Hélio Campos É a invasão Lá da invasão Tem mais gente aqui Quem? Eu acho que é o Velho Nunca O Ednei Eu não tenho certeza Qual que é o nome do Velho Nunca Para quem não sabe É Ednei Mas o Ednei está aqui Olha quem está aqui Diego Santos Da TV Norte Boa Vista Diego Um abraço para você É hora da polícia Deu polícia O nome do quadro dele Deu polícia Deu polícia Deu polícia no verdade no ar Com o Luciano Sobral Atenção Já contrata nós Que nós é gente fina Contrata nós Que o retorno é certo A gente quer trabalhar Na TV Norte Boa Vista Afiliar junto com Amigos TV Boa Vista E pronto Vamos virar uma rede Aqui no estado Acabar com a Rede Globo Com o pessoal da Imperial também Com a Bande Roraima Também deles Não interessa O que mais? O 28 Não Olha só Que apareceu aqui O Guido Diz que é a Thaís Que é um pajouro O Roraima deve saber O que é Pajouro é o que Pajouro é melhor Que o cerveja Melhor que o camelinho O que? O pajouro é aquele Que as índias Matriarca Martiga na boca E costa Que no negócio Para tomar Não rapaz Não importa não Porque senão Ninguém não bebe mais Eu trago tudo Vai O que mais aí? Tem ali Thaís Santana Está dizendo Que com damorida De peixe Muquiado É muito pimenta Eu não entendi O que é peixe muquiado? É aquele peixe Que tu frio Depois cozinha É aí tu botou O creme Eu já botei O molhadota Lá no Rio Eu já tirei Agora Do madrugada Três Bodozinhos E dois Mandubé Vamos fazer Um caldinho Para a gente tomar A Safira Amacuchê Olha o camisa Bonito Caboquinho Pensa Tirei muito bonitinho Para fazer o camisa De vocês Para ficar no moda Curte aí O pagina Tiflagrei Roraima Do Roraim Amacuchê Tem alguma gráfica O coelho capado Gordo Ele também está fazendo Uma arte Em breve Ele vai trazer Umas camisas Do Mario Bros Também para sortear Ou para vender Para vocês No valor De R$715 Fala aí minha Lê a sua mensagem Rapaz É uma mensagem Do meu primo Do Elisa Figueiro É o meu primo De coração mesmo Fala aí Para o Roraim Mandar um abraço Para o casal Elisa e o Frequemar Eu quero mandar Também para o Ad Para o Paranitinho Bonitinho rapaz O meu sobrinho O Ad É bonitinho Um abraço aí Para ele E para o mãe dele O Daniele Lê a mensagem Lê a mensagem Vocês aí Bora Bora ler a mensagem Aqui Eu quero mandar um alô Para o Jonas O Coelho Está mandando mensagem Qual é o endereço Que vocês estão Não te interessa Eu chamei ele E não quis vir Não é verdade É foi falado Olha tem mais gente Aqui o Alex Portela Olha a galera Do Amajari Está em peso aqui Amajari de novo Aqui participando Vai ler a mensagem Como é o nome Daquele prefeito Que levou nós lá Que ele caiu de moto Prefeito que caiu de moto Não prefeito não Vereador O Adriano Vereador Adriano 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 novinho Um abraço para você Abraço pessoal também De pá caralho Porque a gente foi em pá caralho Deixa eu só sair aqui Que a direção está me chamando A direção está me chamando Já eu volto Continua lendo a mensagem aí Tá vamos ler a mensagem aqui De Elisa Figueiro Que mandou Fala Fala Roraiminha Manda um abraço Para o casal Tá daí Tu já leu Já fiz uma Damborida De um Macuzinho Macuzinho Ela está te aguardando Macuzinho 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 Rapaz Falha ruim Que a boca Que eu Que a boca Aprende de ler Rapaz Patrícia Ribeiro Entrou ao vivo Também E tem o pessoal Da Thaís Santana O pessoal casal Top está ligado Eliane Souza Também Mário Nós estamos ligados Deixa eu dar um recado Olha gente São 11 horas e 44 A direção falou Que a gente precisa Encerrar live Meio dia Por causa do programa Fala Povo Que também é daqui Da Mix TV Está entrando no ar É porque eles precisam Sair para gravar E tudo mais Mas tem mais mensagem Olha só Quem mandou mensagem aqui Foi a Thaís Já fiz da Murida Eu acho que lá Era essa mensagem aqui A Eliane Souza Mário Nós estamos ligados Na sua live Aqui da Papa Léguas Parafusos de Rodas Olha só Um abraço pessoal Do Parafuso de Rodas Papa Léguas Estou precisando de dois Dois parafusos Continua lendo mensagem Pega vocês aí Atenção Bora Raraiminha Vamos mandar um alô aí Para Marjari Serra do Moço E Serra da Loa Aí do Tatá Também aí Falando em Tatá Um abraço O vereador de Alta Alegre E Tatá também Que ele está acompanhando O povo de Alta Alegre Qual foi o município que a gente foi Um abraço ao prefeito Está lá de cara a cara aí Socorro Guerra O prefeito lá de São Luís Na hora que a gente foi lá Olha um lugar longe Manda aquele recado da ponte lá pra ele Arrume o cacete dessa ponte Porque a gente quase nos saiu de lá A nossa parceira Gi Quase nos saiu Falando em nossa parceira Gi Vem de lá até aqui Soltando barro Vem de lá até aqui A gente teve que ir atrás De permutar um lava jato Um lava rápido Para resolver a situação Porque o carro Ficou complicado A gente teve que levar até lá Na TCR Diesel Também para ver se dava Alguma solução ou não Multimar que as nacionais importadas Leves e pesadas Várias promoções por lá É só você conferir nos 2 3, 2, 2, 4 4, 3, 22 Ah é falando em Cri 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 Pera aí gente É porque aqui ó Falando a Gi Porque a gente está usando Uma internet Que ontem Vou falar pra vocês Deu uma chuva com raio Que eu pensei que eu ia ser arrebatado Porque assim O pessoal do governo Está me caçando Rapaz Eu desci agora de manhã Acabouquinho Deu um raio Mas ô chuva Muita chuva Rapaz Quando deu a primeira Eu estava em cima Do pé do bonitizeiro Tirando o bonitinho Para vender Aí eu Fiquei lá Saí agora 9 horas do manhã Para vir para cá Para fazer o live Você que é corno Ter um chifre grande Começa a ser raio Porque o raio vem Tem mais mensagem aí Lê, 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 lê A mensagem Antes de falar Da mensagem aqui Eu quero falar dela Da motorista particular De Martinaga Número 981 117853 Mandar um alô aqui Para o Jorge Mota Rora em minha Cadê a minha camisa Está cobrando Jorge Mota Rapaz Está no jeito Só para tu Para tu pagar Só para pagar Rapaz De graça Nem para tu chava Rora em minha Eu vi que tuas camisas aqui São muito bonitas Muito bem feitas E é barata Como é que a pessoa Pode ligar Participar Tem várias estampas Fala um pouquinho Mais da tua camisa Então o meu camisa Você pode botar O teu nome A tua frase Para ficar bonitinho É só falar O que tu quer Eu mando fazer Do jeito que tu quer Eu entrego No teu caso Tiro foto Vamos Fazer o foto Velho No página Aí fica famoso O cabocinho Que for comprar O camisa Quero mandar um alô Também para as meninas As oitinhas Lá do Canembe Que sempre está servindo O Mário Bros Com todo aquele respeito Mandar um alô Também para o Ronaldo Mota de Moraes Bom dia São Silvestre Está ligado na live Abraço pessoal De São Silvestre Abraço para aquela Enfermeira top Que é a técnica de enfermagem Que a bicha é bonita Eu esqueci o nome dela É ela mesmo Eu acho que é Sabrina Não, não é Sabrina não É Simone Abraço Simone Fala Simone Eu acabei lembrando Atenção Simone Esse recado é no ar mesmo Olha Simone A gente aí ajudou você Na sua pizzaria Aceita lá o convite Para você ser Administradora da página Mulher Porque a gente Deu aquela forcinha Vamos conversar também Para de repente Você voltar e continuar O nosso programa Mas aceita lá Para você ser Administradora da sua página Para você poder Administrar a sua própria página Exatamente A gente criou para ela A página e ela não quer aceitar Vamos mandar um alô Também aqui para ele Naquele modelo Igual o Léo Thaís Santana Tônia Regina Olha Safira A gente vai encerrar aqui Meio dia Por causa do outro programa Eu vou conversar com você Pessoalmente não Eu vou conversar contigo Sobre o endereço Aqui da TV Tudo direitinho Mas é aqui no Kawamé É bem próximo Ali do outro lado Fica o Banho do Caranã Aqui o Banho do Kawamé Aqui o Banho do Barrados A gente é bem regional Daqui a pouco Eu falo contigo Safira Vai lá Continua Vamos continuar aqui Olha só o paretizinho A última mensagem Eu vou te mandar aqui Eu gosto desse teu cabelo Paretizinho É Elisa Figueiredo Mota Rapaz Quase que eu esquecendo De mandar Rapaz Esse cabelo aqui Foi muito odia Caboquinho Eu quero mandar um abraço Especial Pro Pandora Mega Ela que tá cuidando aí Do meu cabelinho Ela que passou um chapinha Que tava sujo Queimado do sol Que peguei muito do sol Já tô de onda no sol E queimo o cabelo do Roraiminha Rapaz Ela lavou Gastou 20 litros d'água Só de lavar o cabelo Aí eu quero mandar uma loja Pra não esquecer dela Que ela que cuidou Do visual do Roraiminha Macuxia aí O Pandora Mega E olha gente Eu quero falar pra vocês Chegou uma Antes de eu encerrar o programa Eu sei lá Já tá em 5% aqui Eu quero falar Que chegou uma denúncia pra mim Pera aí É Bota a música Roraiminha Chegou aqui ó É Vamos já derrubar nossa live Bota a música regional Bota a música regional Isso Não derruba a live Pessoal live Derruba a live Cadê Mandado Olha nosso pico de audiência Foi 122 pessoas Assistindo aqui a live Muita gente Muitos compartilhamentos Mandaram aqui Boa tarde Mário Mucaja aí Admira seu trabalho E tal Enfim Aí tá aqui Mas tem um cara Que mandou Mensagem pra mim Voltar lá em Amajari Bora voltar em Amajari Bora Bora voltar em Amajari Fazer um especial Essa semana Bora Aliás tem as cachoeiras Do Tepequim Muita gente pediu pra gente Ir nas cachoeiras Gente olha Não é tão fácil assim A gente realmente foi no Tepequim Mas não foi nas cachoeiras Não é tão fácil gente Mas se vocês quiserem patrocinar Atenção vereadores Vereadores Prefeitas Quer me levar no seu município 91325769 Dá aquela logística De gasolina e comida Em um lugar pra nós ficar Que nós vai mostrar O que o seu município Tem de melhor também E o que falta melhorar Com certeza Com certeza Vale aí Tem muita mensagem aqui Tem mais gente pra ir lá Na vicinal Bom Jesus Olha tem muita mensagem Aqui no Facebook Não sei se tá conseguindo ver Marcos Rodrigues Botou assim Parente Esse seu cabelo parece Que bom e lambido Bom e lambido Foi lambido O seu cabelo O que? Aqui é brasileiro Tô indo moda Tô indo moda O cara é o Marcos lá O Marcos Silva Rodrigues Conhece? Rapaz não Eu conheço o Lens Suplest Daqui a pouco não tô Meu cabelo tá bonito Ele é de Roranópolis Ele é de Roranópolis Bom dia Roranópolis tá de olho Roranópolis Eu quero ir aí também Tem um negócio lá Da Vila Brasil É o nome lá? É Vila Vilena Nova Colina? Não é Nova Colina? Não sei É como é Vila Vilena É longe pra cacete Igual o São Luís Do Anau Eu quero ir só pra dormir aí Se tiver duas parentezinhas Melhor ir Oh rapaz As coisas é pra mim Tá porque a esposa Dejota pra gente Vai que ela Pensa que é uma pra cada Olha É o Sérgio Olha só Obrigado pelo alô Galera manda o alô Para o irmão David Tepequen E para o vereador Do Amajari Ah é Adriano Novinho Adriano Novinho Adriano leva nós de novo lá Cara A gente vai lá Olha Atenção Sérgio Acabei de ver que o Sérgio Ele é guia turístico No Tepequen Tá aí quem vai levar a gente Pro Tepequen Pronto Já bota a gasolina no carro Ele leva A PM Leva também Bora Bora Eu vou no bicicleta Eu te puxo no carro Tu vai de bicicleta atrás Eu te amarro E vou te puxando Pronto Bora Tá aí Amanhã Então gente Agradecer mais uma vez Nossos patrocinadores E também agradecer Gente Tá chegando aí Nos últimos minutos Do nosso programa Ainda temos nove minutos Mas dá tempo de falar Aqui dos patrocinadores Olha só Vamos botar Também para a Tito Vai falar Agora eu quero que tu fale Não Eu quero que tu fale Com a tua voz Com aquela voz Estou botando Em minha polícia Olá gente Boa tarde Não, nem assim não Aí também já é baitolado Gente, olha Eu quero falar da Gi Martinac Ela que leva a gente Para todos os lugares Aqui de Roraima Roraima Que ela faz também Viagens no interior Quer saber valores Quer saber tudo direitinho Quer saber contratos Que ela faz aqui em Boa Vista Ela é Uber O telefone dela é 9-81-1-7-8-5-3 Vou repetir 9-81-1-7-8-5-3 É só falar com a minha amiga Gi Martinac E ela vai te deixar aí Fazer um preciho bem legal Se você disser que viu No Mario Bros Tem também A TCR Diesel A TCR Diesel Inclusive é que cuida Dos nossos veículos A gente tem o que? Tem três carros Da Mix TV E até uma E até uma picape também Então se você quer saber Os detalhes aí Da TCR Diesel Multimarcas O telefone é o 3-2-2-4-4-3-22 Vou repetir 3-2-2-4-4-3-22 TCR Diesel Olha Hoje é sábado Hoje é sábado Estamos ao vivo São 11 horas e 53 minutos Dia de sábado O restaurante Bel Prato Cheio Não funciona, tá? Mas ele funciona De domingo A sexta Domingo a sexta, né? Tô morrendo aqui ao vivo Domingo a sexta Olha só Vamos ver Tá abrindo ali Porque como eu disse pra vocês Tem um milhão de gente Um milhão de gente Ai, ai Aqui vai me derrubar legal Aqui Aqui só vai Olha, camelinho Pra galera que gosta de camelinho A minha mãe Que tá vinha aqui Eu vou logo falar Vou logo falar Atenção pai Que tá aqui também Minha sogra, meu sogro Eu já não sei de nada Atenção mãe Pai que tá assistindo aí Que eu sei que vocês estão aqui do outro lado Acabei de ser informado Alta acabou de mandar foto de vocês aqui Querendo saber das coisas Que a gente ganhou aqui na live, né? Eu ia falar do Bel Mas pera aí Deixa eu ver aqui Sumiu o Bel aqui Deixa eu procurar aqui o Bel Cadê? Sumiu, sumiu, sumiu É, vai tá nos comentários Bel, desculpa Sumiu aqui A gente falou no início do programa A gente falou no meio do programa Pera aí Olha, eu acho que eu vou achar aqui Pera aí Vamos ver se eu acho aqui Porque aqui tudo é ao vivo Mário Rora é minha Lê as mensagens do povo Enquanto eu procuro aqui Vai lá Vai, vai, vai Tem mensagem aí Bel entrou Bel entrou Bel, Bel acabou de entrar aqui na live Bel, eu tô procurando aqui o teu banner Porque a gente falou de você no início E estamos falando agora no final Olha só Pera aí, tô achando aqui Opa, tá aqui Ah, deputado federal Nicoletti Já falamos dele Tá aqui Ah, achei Bel, tá aqui na tela Olha só 991-775-245 991-775-245 Lá De cinco é sexta-feira Funcionando no coração O seu satélite com a melhor carne de sol Tem misto, mistão Carne de sol, calabresa, frango Tudo você pode estar ligando Pro número 91775-245 Falar com o Bel Prato Cheio Onde o Prato Cheio De verdade Olha, lembrando que lá no Bel Prato Cheio Lá tá funcionando em drive-thru Né, que é aquele que você vai Encomenda, pede, passa e vai É o pega e leva, né produção É, pega e leva E também tem delivery Eu não sei o que a produção Tá falando aí Mas enfim, tem delivery, tá Lê a mensagem Tem mais mensagem aí Atenção, Roréminha, Rocha Tem, opa Dá que eu Quase que eu acabo com Oventa Oventa do Mário Quero mandar um alô aí Pro Vigilante Mototax O melhor Mototax aí da ansiedade Quero mandar um alô aí também Pro Mototax Pro Companhia Papalégua Aí o Palitinão que mandaram Eu fazer um propaganda aí Bom, os caras É o bom, rapaz Todo motocicleteiro aí Bom Quero mandar um alô aí também Pro Comunidade aí Lá do Cantagalo Do Soromão Do Contão aí O Palitinão da Boca Gente boa mesmo Aí o Rapaz Total com o meu camelinho É Pega aqui O microfone Me dê o meu camelinho Rapaz E o povo tá aqui mesmo Curtindo a live Obrigado Falta cinco minutos Pra gente encerrar o nosso programa Isso Isso aí no daqui A gente vai dar um jeito Pra gente ir a margarir Não é isso? A margaria Atenção A margaria Tão chegando É ali Eu sempre confundo Gente O retorno é ali E a câmera é ali Eu tô confundindo tudo aqui Olha A gente podia encerrar Sabe com o que? Com o Rora e minha Cantando alguma coisa Procura uma música E a gente vai cantando em cima Procura uma música Música aí Bota Parichara Dançando Parichara Procura e procura E manda um alô aqui pro pessoal Manda um alô aí Vê aí que tem mensagem Vamos lá pessoal Letícia Fernanda Vai, continua Vai Olha, Letícia Fernanda Tá aqui mandando um alô Gostei muito do programa É todo dia Não gente É só dia de sábado Isso aqui é excepcional Isso aqui Cadê? Isso aqui é excepcional Não é todo sábado Que é ao vivo É porque a gente não teve tempo De gravar o programa É devido ao corona também Que o pessoal Ah deixa eu falar Sobre o interior É devido ao corona E também Por causa da legislação Eleitoral Que tá vindo aí A politicagem e tudo mais Pra gente não promover Nem A e nem B Nem falar mal De algum prefeito Que tá vindo a reeleição A gente tem que tomar cuidado Com isso Porque a gente não tem dinheiro Pra pagar Nenhuma multa Nenhum processo Olha, estão me lembrando Aqui na live Que eu tinha esquecido Que eu falei pra vocês Quem tinha ganhado a camisa No oferecimento de Rora e minha O Rora e minha com a página Tiflagrei Olha, curte a página Tiflagrei E cinquenta e sete minutos Encerramentos finais O nosso convidado Iluso especial É contigo Rora e minha Fala aí teu depoimento Manda alô Aproveita Espaço teu Mandar um alô Aô 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 A Laísa A dessa Laísa Aê O meu O meu Bebezinha, né Quero mandar um alô Aô 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 Pro Frank O Elisa O Thaís A Caroline Meirelles Quero mandar um alô Aô Todinho Aê Pô O parecer Que me curte Aê O Gret e tal, Giovana o paletizinho aí todinho, se eu esqueci de alguém aí, depois eu falo que eu, eu faço questão de lembrar é, rapaz, não é isso o camelinho bateu já, eu já esqueci até onde eu tô agradecendo mais uma vez a produção da Mix TV Boa Vista, agradecendo também, nossas redes sociais lá, ó, fala lá nossas redes sociais lá, Facebook cadê? Aqui, aqui, aqui no meio aqui ó, tá aparecendo aqui embaixo, aqui ó vocês podem mandar alô, é, pra cá é, YouTube Mix, é, fala, vai égua, 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 passei o camelinho, estamos dois Mix TV Boa Vista, YouTube, Mix TV Boa Vista, Facebook e vai lá curtir o canal dele também DJ Talente, bota lá que tu vai ver os programas também, matérias que ele fez tem um aí brigando com o dinossauro lá no Parque Anauá tu vai ver ele com diversos tipos de cabelo louro, azul, rosa meio Black Power igual também o canal do Ilan Bernardo, também tu vê ele de quando ele era esperma, mano. E tem a página do Jonathan a página do... J... X Estado X Estado Jonathan do Coelho também tem a página RR Punk tem o pessoal do JC Design Ornest Flans curte lá também no Instagram segue lá Mizael Soares no Instagram Mario Bros Mix TV também no Instagram Mix TV, né? Isso, Mix TV Boa Vista no Instagram, no YouTube no Facebook eu vou pedir pro Rora e mim escolher uma música regional pra gente encerrar enquanto eu vou falando aqui daqui cacete enquanto eu vou falando aqui do pessoal olha, tem as últimas mensagens vamos ver aqui as últimas mensagens no nosso Facebook muita gente querendo saber onde é que é o endereço aqui da Web TV gente, olha, a gente tá bem aqui de frente com a Praia do Cauamé que é esse lado aqui, né? a Praia do Cauamé aqui é a Praia do Caranã aqui atrás é o Barradas e bem aqui é o Shopping estamos aqui tem que falar em Banho Pobre fala que ali é o Gnomo ali é o Rio Branco ali é a Praia do Caçari Gnomo Polar aliás, a gente chuga mais só no banho, né? como é que tá sendo o banho, hein? o banho tá molhado Rora e minha escolhe uma playlist muito arrochada aí pra gente encerrar olha, daqui a pouco 12 horas, cara 12 horas não, não vão derrubar não pera aí não derruba não Luana, atenção Luana não corta a live não corta a live Luana olha só Alex Portela bom dia Mário aqui do Amajari tchau Alex, valeu vai mandando últimos recados enquanto o Rora e minha procura a música bora, 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 bora Sérgio Estevam de alguma coisa obrigado pelo alô galera, manda um alô também para o meu irmão dele estepequei, tá? um abraço pra você Alex manda um toquinho mais aí também essa é a música gente agradecendo o papai do céu mais uma vez por tudo obrigado Senhor pelos livramentos obrigado também pelos problemas sem eles nós não seriam o que a gente é hoje obrigado paletizinho até, valeu aí muito bom o live aqui do Mário o conselho monstro vamos marcar outro live aí monstro da Moreda vamos ser todos os da Moreda aqui mais um dia eu sou de Roraima sou de Tocumara é Piramutaba sou pedra pintada Buritiba acaba cara caranã varinha d'água do Pumã o mundo me espera adiantar um bolo cantando no rio beijo de caboclo no rio parejara na roda de abril de abril linha fina no meu jantear carne seca estiver a lua Tiquitá e a Caxi Itapeba cai o sol na terra